Não foi, mas estamos no ar, tá bom? Não é a pouquinho, só. O que que foi? Sabe quando você acorda com o cabelo aquele dia, não é muito bom do cabelo? Então, é o bad hair day, isso aqui, ó. Porque eu tô tentando baixar um negócio aqui, ó, Gabi. Ó, não adianta, ó. Então, ignorem isso, por favor. Alguém tem... Traz pra mim um grampo, alguém? Devo fazer de grampo hoje. Põe um clips aqui, assim, ó. É. Por favor. Delícia ficar essa tarde com você, pra esquentar, né? Tava um frio hoje de manhã, mas a gente tá aquecendo já os nossos corações. E vamos lá alimentar nossa alma também com a mensagem do dia. Presta atenção, quando é de Deus, nada arranca, ninguém tira. E não há mal no mundo que possa impedir você de conseguir o que tá no seu caminho. Então, não desiste. Porque não tem jeito. O que é seu, tá reservado. E se é de Deus, tem força, tem raiz. Zóio Verde, o que que tá aí no programa hoje? Só o homem joga gasolina e ateia fogo em porteira de condomínio. E STF absolve senadora Glaze e Marino na Lava Jato. Bora conversar, participar do programa? Mande, então, sua pergunta. E além, então, de você mandar sua pergunta pelas redes sociais, você concorre a prêmios da nossa semana. Tem um kit delicioso da Copa, são vários produtos pra você. É só curtir, compartilhar e marcar dois amigos, você já participa. Isso é o nosso Face. Já no Instagram tem o kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Você acessa a arroba falando em Missuband, marca dois amigos e participa também. Bora conversar bastante? Dia de Papo Cabeça. Assunto bem delicado também. Hoje você não precisa se identificar. Tem uma palavra que ela parece meio estranha, mas o problema é muito sério. Bullying. Você sabe o que é isso, Luquinha? É aquela piada que fazem constantemente com alguém. A pessoa geralmente se sente acanhada, fica triste. E o bullying pode desencadear outros problemas, principalmente na criança e no adolescente. Por exemplo, depressão, estresse, ansiedade e muitas vezes levar ao suicídio. Quais os sinais? Quando ficar alerta o papai e mamãe, prestem atenção nas dicas que ela vai dar, que são muito importantes. Ela é feríssima em criança e adolescente. A nossa querida amiga psicóloga, a doutora Fabiana Luquemais. A linda, Fabi. Já fizeram bullying comigo, viu, doutora? Né, Fernando? Obrigada. Primeiro faz com a minha barriga. Ele faz, é verdade. E também com o meu cabelo hoje. Já queria cortar ali com a tesoura. O Fernando chama o Lucas de Bolota e o Bolota chama o Lucas de Bolota também. Os dois se bolotam aí. Mas eu só revido. Exatamente. Isso é um bullying mais adulto, assim. Fabi, vamos conversar sério agora. O bullying, o que caracteriza? Porque antes de entrar no ar, eu comentei com você que tem uma adolescente aqui dizendo que a mãe, o tempo todo, faz acusações e fala que ela é gorda, que ela é incapaz, enfim. O bullying, ele é caracterizado a ameaça de quem para quê? Na verdade, é de qualquer pessoa, né, que você tem a intenção de humilhar, agredir, de alguma forma física ou moralmente, verbalmente, só que existe uma repetição. Claro que, no caso de mãe para filha, a gente não necessariamente chama de bullying, mas pode caracterizar sim. Haja visto que se a intenção da mãe é humilhar, agredir, mas, em geral, pode ser uma interpretação da adolescente. Porque, em geral, a intenção da mãe é ajudar a filha a emagrecer, a ter saúde. Às vezes, a própria filha está com alguns maus hábitos que a mãe, só que de um jeito talvez errado ou exagerado ou de uma forma não tão bacana, a mãe acaba exagerando e a filha, ao invés de melhorar, ela faz o contrário. Até para agredir a própria mãe, não agredir no sentido de agressão, mas para ser contrária a mãe que não está fazendo de uma forma adequada, ela vai contra. Mas não necessariamente, nesse caso, seja bullying. Mas é ali um conflito de gerações, de mãe para filha, administrado de uma forma errada, provavelmente. A maneira também como se enxerga isso aí. Luquinha, há bastante gente aqui no Facebook, viu? E também a gente recebeu uma pergunta por vídeo só. A Mari Lopes Ribeiro, ela está comentando uma situação bem complicada que ela está vivenciando com o filho. Boa tarde, Solange. Boa tarde, também problema falando nisso. A psicóloga, não sei se você vai poder me ajudar, mas meu filho vem sofrendo há dois anos, bullying, em uma escola que ele estudou, que ele ultimamente está afastado, já faz quatro meses, não conseguiu vaga na outra escola, está esperando o juiz ser decidido. Então, eram os próprios colegas dele que faziam bullying, também na fanfarra da escola que ele participava. Fazia bullying pesado com o meu filho, com ofensa, nomes, ameaça de morte, xingando a família dele, a mãe, a irmã, a mãe dele que sou eu, a irmã dele também. E eram pessoas que convivia ali no dia a dia, que fazia curso com ele, que estudava, pessoas que às vezes frequentavam a minha casa. Aí, no dia 7 de março desse ano, ele sofreu uma agressão física e verbalmente dentro da sala de aula, com o professor. O professor nada fez, mandou ele, a aluna que agrediu, vir embora para casa, meu filho chegou machucado em casa, eu fui até a escola conversar, só que a diretora me disse que não conhecia meu filho e não sabia do que tinha acontecido. Mas aí, eu peguei, levei os carros à autoridade, fiz o boletim de ocorrência e até agora nada. Só sei que os agressores estão dentro da sala de aula, que a escola disse que não podia punir, nem fazer nada, que não pode dar suspensão mais na rede pública. E meu filho está em casa, tomando remédio, passando por psicólogo, passando por psiquiatra e sem escola. Estudando a domiciliar, que não é lá uma grande coisa, que ele não tem explicação da matéria. Mas é isso, Solange, psicóloga, se vocês puderem estar me ajudando, porque mexe com a família inteira, eu agradeço, gosto do programa de vocês, assisto todos os dias, acho o programa bacana e sou sua fã, tá, Solange? Beijo! Beijo, minha linda. Você não está sozinha nessa história, viu, mamãe? Está cheio de mamães passando pelo mesmo problema. Fabi, nós temos duas situações, o bullying, que levou o menino a se isolar da escola, do convívio com algumas pessoas da escola, justamente por conta de agressão, e a escola, que pelo que a gente viu, se ausentou, se omitiu de qualquer atitude para descobrir quem são esses agressores. Nesse caso, a mãe tem que deixar esse menino em casa, estudando, ou pode procurar um outro lugar, é ideal que procure um outro lugar para estudar. Então, quando chega nesse nível, né, nesse nível de agressão, e chegar em casa, agressão física, às vezes é ideal trocar de escola mesmo, né? Em geral, o bullying acontece nas escolas, a mãe colocou que, infelizmente, pessoas que conviveram, convivem, é o dia a dia, e o bullying é por agressões repetidas. Em geral, você vai todos os dias para a escola, e o problema é quando inicia e a gente alimenta isso, né, o seu filho, ele deveria ter buscado ajuda no início de tudo, e não deixar chegar nesse ponto, que é o ponto de trocar de escola, mas já aconteceu. Então, agora, você está fazendo a coisa certa, que é tirar o seu filho do ambiente nocivo e perigoso que ele se encontrava, esperar uma vaga em outra escola, conversar com a nova escola, em geral, é raro a escola... Tomar o... Não, não é raro a escola, não dá apoio. Em geral, as escolas têm, é lei, né? Hoje é lei você fazer projetos nas escolas para falar sobre bullying. Entendi. Em 2010, foi instituída uma lei que as escolas deveriam fazer projetos, conversar, chamar o grupo que está praticando bullying, e na verdade, quem pratica bullying também precisa de ajuda, viu, mãe? Em geral, são pessoas com autoestima baixa, que querem prejudicar o outro para se sentir melhor, né? Uma autoconfiança ruim. Em geral, aí, é uma briga de autoestima baixa, é grande, quando um pratica e o outro sofre. Mas a mãe está fazendo a coisa certa. Está certo, está no caminho certo. Tratamento, psiquiatra, medicamento, acho que é bacana a mãe fazer isso, porque vai ajudá-lo, o filho, superar tudo isso. Eu entraria, viu, mãe, novamente com um boletim de ocorrência, com agressão, no caso do seu filho, para ver se a polícia toma alguma providência, viu, Luquinha? Perfeito. Agora a gente fica bem informado com a Solange, a Daniela e as notícias da redação. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar na próxima terça-feira, dia 26, um pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender a prisão. A gente vai até Brasília com a repórter Carolina Vilela, que tem todas as informações. Boa tarde, Carolina. Os advogados do ex-presidente Lula, eles querem que o ex-presidente Lula aguarde o julgamento desses recursos feitos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal solto, fora da cadeia. A defesa aponta supostas irregularidades no julgamento do caso que envolve o ex-presidente Lula. Diz também, alega, inclusive, que houve imparcialidade e que o juiz Sérgio Moro não teria competência para analisar o caso. A segunda turma, então, confirmou que a data desse julgamento desse pedido de liberdade vai ser na próxima terça-feira, dia 26. É importante lembrar aqui que o ex-presidente Lula está preso desde abril, lá em Curitiba, na Polícia Federal. Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, no Guarujá. Então, a defesa quer que ele aguarde o julgamento de todos os recursos em liberdade, mas então a gente precisa aguardar o julgamento que vai ser na próxima terça-feira, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Uma opinião muito particular, né? O Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, com todo respeito, coloca em xeque a competência, a capacidade da Polícia Federal e do Tribunal Regional Federal também, no caso da quarta região em Curitiba, sem comentários. E por falar em segunda turma do STF, essa mesma segunda turma absolveu a presidente do PT, a Glaise Hoffman, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A gente vai agora até a redação do Falando Nisso, com a nossa linda repórter Daniela Lopes, tem mais informações. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange. Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha, Solange, para a maioria dos ministros da segunda turma do STF, não houve nem o crime de Caixa 2, viu? O caso envolve o possível recebimento de um milhão de reais que podem ter sido desviados da Petrobras. A gente volta à Brasília agora, as informações com Alex Guzmão. A senadora Glaise Hoffman, presidente do PT, foi a julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Pesava contra a petista a acusação dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Também era réu na ação o marido de Glaise, o ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, Paulo Bernardo. O caso envolve o recebimento de um milhão de reais que teriam sido desviados da Petrobras. De acordo com o Ministério Público Federal, o dinheiro foi disfarçado de doação eleitoral na campanha de 2010 ao Senado. A contrapartida seria a manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria da empresa. Depois de um intervalo, os ministros começaram a votar. O relator Edson Fachin concordou com a defesa. Segundo o ministro, a acusação da Procuradoria-Geral da República não conseguiu comprovar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas Fachin votou pela condenação de Glaise por crime eleitoral, o famoso Caixa 2. O ministro Celso de Mello acompanhou na íntegra o voto do relator. Já Dias Toffoli abriu a divergência, concordou com a absolvição de corrupção e lavagem de dinheiro, mas não considerou ter havido crime eleitoral. Glaise Hoffman e Paulo Bernardo foram inocentados de todos os crimes. No caso de falsidade ideológica eleitoral, o placar foi de 3 a 2, favorável ao casal. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes fez duras críticas ao excesso de delações premiadas. Segundo o ministro, a produção de provas não tem sido eficiente. O ministro Ricardo Lewandowski, que é presidente da segunda turma, concordou com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes está criticando aí o excesso de delação premiada. Eu vou fazer, eu, Solange, vou fazer um julgamento também, ministro. Eu critico o senhor pelo excesso de liberdade que o senhor está dando aí a condenados da Lava Jato, Luquinha. Só conversar com a Dani agora sobre o trânsito nas estradas. Tem imagens da Tamoios aqui, um dia bonito na serra. Algum sinal aí para o motorista de atenção, Dani? Olha, Lucas, realmente o tempo está aberto na rodovia dos Tamoios, sem problema grave para o motorista. No entanto, tem as obras no trecho de Planalto a partir do quilômetro 60 e no trecho de serra tem operação parecida. Então pode ser que quem trafega por lá tenha que ficar alguns minutinhos parado. Mas sem problema grave, viu? Eu tenho aqui uma informação de obras na pista na rodovia Presidente Dutra. Então, atenção, quem for passar pelo trecho de Guaratinguetá, na pista sentido São Paulo, tem obra na pista, no quilômetro 62. E aí tem um pouquinho de lentidão do quilômetro 62 até o 63, com tráfego lento. Então, por lá, por conta de obras. Atenção, o motorista também. Do mais, Lucas, sem problemas graves. Obrigado, Dani. Uma boa tarde para você. Tem imagens aqui da Balsa em São Sebastião. Apenas 30 minutos de espera, o mesmo tempo para quem está em Ilha Bela. Sol forte no litoral. E a gente terá dias assim, viu? Dias que vão ter sol com pouca nuvem. E a temperatura, aos poucos, vai subindo mesmo. É o que a gente confirma agora na previsão do tempo. Máxima de 20 graus hoje em Campos do Jordão. Poucas nuvens, muito sol por lá. O mesmo aqui no Vale. Máxima de 25 em Taubaté. 24 em Silveiras. E 21 em Natividade da Serra. Litoral, a gente acabou de ver, né? Tempo firme. Máxima de 25 em Ubatuba. Bora ver como que fica, então, a semana também no litoral em São Sebastião. Hoje a máxima é de 25 e a temperatura vai subindo como uma escadinha mesmo. Tanto que domingo a máxima chega a 27 graus, com pequena possibilidade de chuva. E o homem jogou gasolina e ateou fogo num porteiro de um condomínio. A gente já comenta com vocês. Tem, inclusive, as imagens e já te mostro. Forte, forte, forte. Não sai daí rapidinho. Forte, forte, forte. Nessas imagens. Nessas imagens. Nessas imagens. Nessas imagens. Nessas imagens. Nessas imagens. Nessas imagens.